Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas que está falando é o Paulo aqui e agora vou mostrar para vocês o teatro dentro do navio que nós estamos. Aqui foi o mesmo lugar que nós fizemos o teste lá de salva-vidas, essas coisas, só para mostrar para você meio vazio agora. Deixa eu virar. Está vendo? Não tem nada especial, um teatro normal. A única coisa que eu acho que é legal é porque é dentro do navio, tudo isso, está balançando. E o navio está andando, tudo de boa. A patrulha sentadinha lá conversando com a mulher. Nós acabamos de assistir um show maneiro, eu não posso gravar o show, não é que eu não posso, não devo gravar, então por isso que eu não estou gravando. Eu só estou mais mostrando para vocês o teatro, valeu? Beijão, fica de olho, vai vendo todos os vídeos do Cruzeiro que está bem legal e eu vou fazer mais um monte. Tchau, tchau!